O que é destino e o que tem que ser realmente é. Por onde se passa para ser capitão de equipe é porque realmente mostra o valor do homem. Prestar uma homenagem para aquele menino que começou no Guarani junto comigo. Esses momentos, é claro, ficam sempre na lembrança. Foi com o Rio de Janeiro, assinou o contrato com ele e apresentaram no Botafogo. Pessoal do Novo Horizonte ficou louco com ele até hoje. Enquanto eu puder estar torcendo, eu vou estar torcendo com certeza.